A minha poesia é preta, da ponta do lápis até a tinta da caneta. A minha poesia é o texto que naltece o crespo, que ilumina no tom da melanina, esclarece quando escurece. A minha poesia interpreta a alma das pretas preciosas, prioriza os pretos preteridos e promove e premia as raízes valorosas. Se minha poesia não lhe diz nada, então minha poesia não lhe diz respeito. Minha poesia lhe diz respeita. Minha poesia lhe diz não ouje nossa treva nem tente, não folgue, não arraste nem pense. A minha poesia é estopim, gatilho e pavio. Poesia de Minas Gerais, Uberaba, Elzamuí, Abadi e 2000. A minha poesia vive, apesar de ter sido sepultada com vários guerreiros lá no Vale do Valongo. Ela insiste, resiste e gira na barra da saia da preta na roda de Jongo. Ela ressoa aqui, mas vem sendo escrita desde Moçambique, Senegal, Guiné-Bissau, Angola e do Congo. A minha poesia questiona uma ordem e progresso que só existe escrito numa bandeira. É a voz silenciada de mais de 54% da população brasileira. É fortalecimento, conta tanta discriminação, agressão, violência e tantos insultos. Mesmo assim, a minha poesia chora a morte de um jovem negro a cada 23 minutos. A minha poesia é um salve, um salto, um sopro, um samba. Soma, surta, susto e encanta. É ideia trocada, palavra abraçada, fortemente engajada. A minha poesia não treme, mas te faz tremer. Acontece só se tiver que acontecer. Em resumo, irmão, a minha poesia não foge da treta. Em resumo, irmão, a minha poesia não tem medo de careta, porque a minha poesia é preta. Da ponta do lápis até a tinta da caneta. Da ponta do lápis até a tinta. Don't ever take my power, my power, my power. Don't ever take my power, my power, my power. They feel a way, oh wow. They feel a way, oh wow. I was always in the lead. Who you wanna be? I'm who they wanna be. B-E-A-U-T-Y-E. Never seen so much rage from a queen. Rage from a queen. Queen so strong, cause she was a machine. Girl, of your dreams, Sinclair Regime. Turn to the max, can't forget vaccines. Refer to me as a goddess, I'm tired of being modest. A hundred degrees the hottest, if we being honest. Ebony, antibiotics. Black people win, they say we being demonic. Angel in disguise, I hate, I have to disguise it. Why you gotta despise it? Rich in the mind, that's why I'm making deposits. Carry all our power, it's time to realize it. Don't ever take my power, my power, my power. Don't ever take my power, my power, my power. Don't ever take my power, my power, my power. They feel the way, oh wow. They feel the way, oh wow. This that rhythm, this that lightning, this that burn, this ain't no burn. This that nappy, this that herb, this that kinfolk, this that skinfolk, this that war. It's that bloodline, on the front line, ready for war. Where you gon' run? Get loose, get low, get low. Why you get loose, get loose, get low, get low. Gotta protect my grace, keep it locked in the safe. Don't make me get back to my ways, my power they never take. Don't ever take my power, my power, my power. Don't ever take my power, my power, my power. They feel the way, oh wow. Don't ever take my power, my power, my power. Don't ever take my power, my power, my power. They feel the way, oh wow. They feel the way, oh wow. Sumani bo, salingan hile ikumkan. Ninganga basi amansa, ngezo kwabi sabanyengka. There will be peace when I'm down. There will be peace when I'm down. Tchongani bo, seabobane. Mdimneskimsob, sizine tila izikai. La amakwala wasangang. Salani bo, ibo tabu satwa. Nervo ali Kinga Lento soy lunghi Sacождения Corte com a Torre soy bit orange Uau, 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 Uau. E aí, Uau, 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 Uau Não me pego tanto amor Uau, 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 Uau Uau, 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 Uau Uau, 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 Uau Uau, 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 Uau Hesse no hemeens, let's go So Uau Boom, boom, check your later I roll with the getting A doiki, ninja Minandi, ninja Boom, boom, check you later I roll with the tenda At your yiki, mencha Minatilip, mencha What's up? Don't ever take my power My power, my power Don't ever take my power My power, my power They feel the way, oh wow They feel the way, oh wow What's up? Humani, boi Salim, ganile, ikumkan Ninganga, baasi, amanza Ngizoko, bii, sabaninka Tulani, boi Salifu, gili, timonila Nibapu, zila, basi, onga There will be peace when I'm down Chongani, boi Dimnes, dimsap Sizi, le, ti, le, izi, ka La, amakwa, la, watangang Salani, boi Nibapu, zeta Naiboni, ginga, lento Dumis